E aí, tá sabendo? Tá sabendo? Tá sabendo? Hoje estreia um novo quadro do canal do Nicolas que se chama Tá Sabendo? Pois este quadro vai reunir as novidades que você não sabia antes. Pois então, já mete o like, inscreva-se e ativa o sininho das notificações. Então, roda a vinheta do quadro! Hoje o assunto é Netflix. Pois é, hoje o assunto é Netflix. E hoje a gente vai falar pra vocês sobre os filmes, os lançamentos dos filmes que vão chegar na Netflix no mês de janeiro de 2020. Pois então, mete o like, inscreva-se e ativa o sininho das notificações. E muito obrigado pelos mais de 200 inscritos. Tamo junto a nós. Ó, eu já preparei duas listas aqui, ó, porque é muita coisa, ok? Ó, no dia primeiro, os filmes que vão chegar é... No dia primeiro é... Cristine, Uma História Verdadeira Drácula, A História Nunca Contada Olha só Transformers, A Era da Extinção A Teoria de Tudo Hotel Transilvânia 2 Eu já assisti esse filme Personal Shopper A Prova de Fogo Eu já assisti também a Prova de Fogo Atividade Paranormal Marcados pelo Mal Anaconda 2 A Caçada pela Orquídea Sangrenta Quem já assistiu a Anaconda, deixa aí nos comentários Contatos imediatos do terceiro grau Mamma Mia O Filme Milagres do Paraíso Uma Noite de Crime Anarquia Lucas Neto em Dia das Crianças Do Youtuber famoso aí Porque Esta é a Minha Primeira Vida Olha, ó A Identidade Born Também vai chegar A Supermacia Born O Legado Born E o Ultimato Born Também vai ter Ainda no dia primeiro Jurassic Park O Parque dos Dinossauros E ainda tem Jurassic Park O Mundo Perdido Acabou aqui E agora Jurassic Park 3 Vai ser três filmes do Da saga Jurassic Park Que vão chegar na Netflix no mês que vem Em janeiro No dia dois Ladrões da Floresta E o Último Vice Rei Esses dois filmes que vão chegar no dia dois No dia três vai ter O Despertar E Todas as Sardas do Mundo Olha só E dia cinco vai ter A Bela e as Bestas Pensou que era a Bela e a Fera, né? Mas não é não É A Bela e as Bestas No dia sete No dia sete Viver duas vezes Olha aí, ó É... No dia quinze Quase dezoito E o Joanaleiro No dia dezessete vai ter Era Uma Vez na Montanha Olha aí, ó No dia vinte e três O filme original da Netflix Modo Avião Que tem a participação da Larissa Manuela No dia vinte e quatro Pokémon O Poder de Todos Olha só No dia vinte e nove Inimigos Íntimos E no dia vinte e um Não, dia trinta e um Joias Brutas Esses aí são os filmes que vão chegar Na Netflix No mês de janeiro de dois mil e vinte Então se você gostou da novidade Então já deixe seu like Inscreva-se e ativa o sininho das notificações Ainda tem muito mais Esse quadro tá apenas começando No canal do Nicolas Mas ainda vai ter muito mais pra vocês, ok? Tchau, galera E até o próximo vídeo